Eu decaí, eu sucumbi, eu me perdi mas tô aqui, tô aqui Eu me mudei, me renovei, já me cansei, tudo que eu sei Eu não morri, eu tô aqui, hoje eu voltei, me revoltei, eu me perdi, me corrompi, tudo que eu sei, é que eu cansei Me sinto desanimado, quem aqui também não tá? Hoje eu me sinto cansado, sei que você também tá Tô me sentindo sem chão, já cheguei no meu limite, correndo na contramão, sobrevivendo na seed Eu me sinto mal, levando a vida sem ter manual, me sinto fraco, me sinto sozinho Meus sonhos se perdem, barreiras se aguem, só vejo um final, mas não é normal, sempre vivendo no mesmo canal Tô repetindo esse dia após dia, tô preso num ciclo, é quase um dilema sobrenatural Os dias são longos, as noites são curtas, insônia demais Pensou no final, lembro do começo, já não tenho paz Lembro de tudo que já se passou, tudo que nunca se realizou Tantas promessas e planos perdidos me fez quem eu sou Tão sufocado que já cansei, quero ter a vida de um rei Pra melhorar eu recomecei, ainda tô vivo é tudo que eu sei Sempre fugindo de estresse, o ódio me fortalece Quero ver tudo acabar, sempre que o dia amanhece Eu não morri, oh, eu tô aqui, oh, hoje eu voltei, oh, me revoltei, oh, eu me perdi, oh, me corrompi, oh, tudo que eu sei, oh, é que eu cansei, oh, yeah Eu não morri, oh, eu tô aqui, oh, hoje eu voltei, oh, me revoltei, oh, eu me perdi, oh, me corrompi, oh, tudo que eu sei, oh, é que eu cansei, oh, tô mais um dia na luta, oh, contra o fiú da navalha Tô me sentindo um recruta, morri nem ganho medalha, já não vejo mais o céu, me sinto numa prisão, um andarilho ao léu, na guerra sem munição, desmoronando minha mente se torna meu mundo de dor Olho no espelho já não vejo mais um olhar sonhador, pressionado me vejo, capi, eu me mudei por tudo que vivi, não tive forças então sucumbi, me sinto sem vida mas eu não morri, oh, sinto vazio e me acomodo na dor que isso traz Quero ter forças pra seguir lutando mas não tenho gás, mas não tenho gás Às vezes não quero viver, às vezes só quero sumir, às vezes só quero poder, deitar e apenas dormir, oh, só quero ter uma chance, é, mesmo se for de relance, oh, quero mudar esse jogo, tudo que tiver no alcance, oh, já não tenho mais certeza, oh, quando vai ser minha volta, oh, mas esse dia vai ser feriado o dia da minha revolta Eu não morri, oh, eu tô aqui, oh, hoje eu voltei, oh, me revoltei, oh, eu me perdi, oh, me corrompi, oh, tudo que eu sei, oh, é que eu vou ser, oh, yeah Eu não morri, oh, eu tô aqui, oh, hoje eu voltei, oh, me revoltei, oh, eu me perdi, oh, me corrompi, oh, tudo que eu sei, oh, é que eu vou ser, oh, yeah Obrigado.